Adeus ano velho, feliz ano novo Que tudo se realize, no ano que vai nascer Muito dinheiro no bolso, saúde pra dar e vender Para os solteiros, sorte no amor, nenhuma esperança perdida Para os casados, nenhuma briga, paz e sossego na vida Adeus ano velho, feliz ano novo Que tudo se realize, no ano que vai nascer Muito dinheiro no bolso, saúde pra dar e vender Para os solteiros, sorte no amor, nenhuma esperança perdida Para os casados, nenhuma briga, paz e sossego na vida Que tudo se realize, no ano que vai nascer Que tudo se realize, no ano que vai nascer Que tudo se realize, no ano que vai nascer Que tudo se realize, no ano que vai nascer Que tudo se realize, no ano que vai nascer Que tudo se realize, no ano que vai nascer Que tudo se realize, no ano que vai nascer Que tudo se realize, no ano que vai nascer Que tudo se realize, no ano que vai nascer Obrigado.